Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que gostem de ver o canal famoso da NET Cadê o sorriso? Gente, olha a feijoada da Vinícius A gente Azoi Cuidado pra vocês não caírem daí, hein? Cuidado, gente, seus doidinhos Gente, seus doidinhos Vídeos dos famosos artistas e blogueiros Já deixe seu gostei E segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Gael Gael Você vai ensinar a Azoi Você vai ensinar o soma pra Azoi hoje? Vai ensinar? Opa! E aí, pessoal Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros Já deixe seu gostei E segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Aí eu levei a Azoi lá para o hotel Lá para o Copa com a minha mãe Brincamos Almoçamos E agora eu estou indo provar fantasia Com o Lucas Cecilio Prova de fantasia Caio Que está ali quietinho Prova de fantasia Vamos encontrar o Pedro Salles Encontrar toda a turma lá no Henrique Filho Prova de fantasia E hoje à noite, gente A gente tem sabe o quê? Vila Isabel Na portela Da nossa rainha Bianca Vila Isabel Na portela Vai ser demais Ai, gente Que amor Copacabana Palace Olha que lindo livro Olha aqui Do baile do ano passado No livro do Copacabana Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau